Mas gente, vamos falar de um assunto sempre muito polêmico e importante, porque a síndrome do pânico ocorre em 2% a 3% da população anualmente. A síndrome do pânico geralmente tem início no final da adolescência ou no início da fase adulta. Mulheres têm duas vezes mais propensão a terem a síndrome do pânico do que os homens. E a gente vai agora conferir porque famosas como Angélica, Gisele Bittin, Cleo Pires, Lucas Lucco já falaram passar por crises. E mais, recentemente o ator Marcelo Serrado revelou ter sofrido uma crise de pânico em um avião. E aí para a gente saber mais sobre o assunto, a gente convidou a psicóloga Andressa Lima com o nosso quadro Saúde e Vida que vai falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, querida. Bem-vinda ao Pó de Elevar. Obrigada pelo carinho. E já vamos falando aí para você, que está em casa, que assim, diante das situações, pode provocar aí crises de pânico, né? As que podem provocar. Afinal, o que a gente pode... porque as pessoas têm uma certa noção, outros até um pouco de conhecimento, mas o que pode ser realmente detectado como a crise real de pânico? Pronto. Inicialmente, se dar conta pelas crises inusitadas de desespero ou medo, né? Como foi até iniciado. Então, assim, os sintomas são tacardia, né? Uma condição muito de ter medo do seu próprio pensamento e do seu corpo, né? Uma falta de controle, porque aquele sujeito não tem aquele controle, ele fica desesperado. Então, como o Marcelo Serrado até foi colocado, né? Ele não tinha medo do objeto, não era do avião. Era dos próprios pensamentos dele. Era de como ele se dava conta. Então, ele tava agitado, ele tava desesperado, ele não sabia como agir, né? Ele ficava inquieto. Aquela inquietação, ele não concluía nada, né? Então, ele fechava ali o computador, ele pegava, pegava o telefone, não conseguia concluir nada. Porque a inquietação e o medo de perder o controle. Olha aí. E quais são as causas das crises de pânico, né? E também como é que é feito esse diagnóstico de quem possui a crise de pânico? Pronto. O profissional ideal pra fazer esse diagnóstico é os psiquiatras, né? E ele vai indicar também as psicólogas, fazer a psicoterapia. E isso vai dando encontro quando esse sujeito precisa procurar essa intervenção necessária. Porque ele não vai ter controle, ele não vai dar conta. E tem que diferenciar que a crise de ansiedade é uma coisa e a crise de pânico é outra. E é como qualquer outro sintoma que você tem, até mesmo de uma doença normal, desde até uma gripe mesmo. Porque se você não prevenir, se você não remediar, aquilo pode se agravar. Então, você tem que ter essa consciência pra pedir realmente ajuda, né? É saber diferenciar também e entender que você precisa desse suporte, dessa ajuda, de como procurar, de como evidenciar e de saber que tem que tomar medicação, porque o profissional vai direcionar isso, não pode parar de tomar medicação, né? Tem que saber pautar como vai direcionar isso junto com o psiquiatra e o psicólogo. E como um transtorno que atinge muitas pessoas, como a gente destacou, até alguns famosos, quais seriam os sintomas que a gente pode destacar, né? É mais recorrente em quem possui essas crises, porque às vezes a pessoa que tá assistindo até em casa aí o programa, pode estar assim com a dúvida. Será se aquele meu sintoma, aquilo que aconteceu comigo foi uma crise de ansiedade ou de pânico? Pronto. As crises de pânico são mais intensas. Você não tem o controle. Vai ser muito mais uma forma de você dizer, ah, eu tô morrendo, ninguém vai poder me ajudar. Então, o TAC cardíaco vai ser muito mais acelerado. A forma de respirar, ele não consegue, ele não tem nem como fazer aquele diagnóstico de uma técnica de respiração, né? Então, assim, são os sintomas bem mais recorrentes, são bem mais fortes, né? Então, aquela condição de você sentir a mão fria, de você ficar suando, ter aquelas vertigens, aquela forma de desmaio, quase desmaio, né? Essas são os sintomas de uma crise de pânico. As de ansiedade são um pouquinho mais leves. Sim. Ah, então tem como diferenciar. Para ambas, a gente sabe que tem que ser detectado, diagnosticado pelo psiquiatra. Sim. E que ele vai indicar ali o trabalho do psicólogo, da psicóloga, mas a gente pode afirmar que é um tratamento de uso contínuo, não só a medicação, como também as consultas, terapias. Sim, a psicoterapia é ideal, né? Você tem que dar essa continuidade, tem que ter essa propensão de necessidade pela indicação do psiquiatra, mas também dar continuidade, não só da forma da medicação, mas também saber que você precisa de ajuda, é identificar que o nosso mundo, né, infelizmente, está acarretando muito adoecimento psíquico. É verdade, está aí. Então, olha, para você que tem dúvidas, né, já ficaram aí todos os esclarecimentos com a doutora Andressa, vamos falar das suas redes sociais para que as pessoas possam receber dicas por lá também, não só com relação aí à crise do pânico, que é muito comum ultimamente, como também outros tipos de crise que a gente não consegue identificar, né? Sim, então assim, para quem puder me procurar, né, eu trabalho no hospital psiquiátrico, né, que é muito interessante ter essa necessidade dessa procura quando precisar, né, tiver esse transtorno bem desorganizado. E tem o meu Instagram, desejo do analista, né, que podem estar me procurando, eu faço acompanhamento, né, então é só entrar em contato, né, que eu marco um horário na agenda. Pronto. E para encerrar, vamos dizer assim, tipo 3 a 5 diquinhas básicas, não que essas dicas vão fazer com que você não tenha nada, mas que vão te auxiliar aí como uma forma de prevenção para que você tenha uma vida mais leve, mais tranquila e quem sabe até é prevenir realmente que possa ocorrer casos como esse. O que que acontece? Por muitas das vezes, essa crise de pânico é o estresse, porque o sujeito está trabalhando em excesso, então precisa se parar um pouquinho, se dar conta da sua autoestima, da sua saúde mental, como? Procurar também esse acompanhamento mais, fazer uma atividade física, ir também de encontro com essa condição da sua autoestima, fazer uma massagem, uma técnica de respiração, né, essa forma, como eu já falei, da atividade física, um aeróbico, né, intenso, uma forma de musculação e a terapia juntando, como eu disse. Então, essa formação é uma forma de manutenção. É todo um contexto, né? Exato. E com certeza, se você, não tem aquela desculpa de dizer, não tem um tempo, não sei o que, não, se você organizar na sua agenda direitinho e reservar um minutinho que seja, já vai fazer toda uma diferença. Sim, é a prioridade, né? É a prioridade, é isso aí. Obrigada, doutora Andressa, sucesso. Volte sempre trazendo dicas especiais e esclarecimentos para os nossos telespectadores, que tanto precisam também, né? Obrigada.